Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Contrabaixista, Laura, esse Michel e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês uma coisa muito importante que muita gente não tem conhecimento sobre a regulagem das oitavas. Pra vocês poderem entender um pouco mais sobre a função das oitavas e por que regular o instrumento nas oitavas, assistam o vídeo até o final. Vou deixar bem basicamente aqui pra vocês entenderem por que é tão importante. Instrumentos que não são temperados, no caso o Contrabaixo, fretless, violino, violoncelo, viola, tudo erudito, etc. Você pode perceber que são instrumentos que não são temperados, eles não tem trastes. Mesmo assim, a afinação não é com relação só a corda solta, mas principalmente com relação também às oitavas, aonde o cavalete é movimentado de lugar, ok? No caso do violão, também funciona da mesma forma, porém o cavalete já é fixo e a ponte dele não é móvel, é fixa também. Você só vai mexendo rastilha em relação à altura das cordas, por isso que é mais tranquilo. Agora, no caso, guitarra, Contrabaixo, Contrabaixo fretless e assim por diante, é muito importante que vocês deixem o instrumento regulado não só pra cordas soltas. Porque a corda solta tá vibrando desde o nut até a ponte, então quando você toca a nota, o afinador bate nos 4144 Hz e o seu instrumento fica afinado. Porém, você quando está tocando os fraseados e você tá improvisando, você geralmente fica cantarolando ou solfejando as notas musicais. E isso faz com que você tenha uma percepção musical daquilo que você está tocando e aquilo que o seu instrumento está reproduzindo, não é isso? Se o instrumento de vocês estiver, no caso, levemente ou totalmente desafinado com relação às oitavas, isso vai ser muito prejudicial. Uma maneira muito simples de testar e comprovar se funciona ou não é chegue na 12ª casa do seu instrumento, aperte a nota, no caso a casa, e toque a nota. E veja se no seu afinador vai bater exatamente a mesma nota. Por exemplo, eu tô tocando um contrabaixo de 4 cordas. A minha corda mais grave é o misão. Se eu deixar na corda mi, corda solta, 450 Hz, nota mi. Maravilha. Casa 12. Pronto. Dei a nota. Toquei. Deu mi. Maravilha. Uma oitava tá afinada. 20ª corda casa pros instrumentos que tem 24 casas. Tocou. Deu mi, fá, mi, fá. Isso quer dizer o quê? Que o instrumento está meio desafinado. Até uma oitava acima ele pega, duas oitavas ele já não pega. Então aí você vai ter que mexer o carrinho do seu instrumento, né? No caso, se tiver mais agudo, você vai ter que mexer no carrinho até que a nota fique igual a corda solta e na casa 12. E assim sucessivamente, na entrada se há uma guitarra, se há um conto abaixo de 4, 5, 6, 7 e assim por diante, cordas, ok? Então é muito importante vocês afinar o instrumento de vocês. Faça esse teste. Coloque as notas musicais afinadas no afinador cromático, ok? E toque não só as cordas soltas, mas toque também na casa 12. E se o instrumento de vocês é até a casa 24, toque até a casa 24. Todas as notas musicais devem estar afinadas na mesma nota que está com corda solta. Se isso acontecer e tiver tudo ok, maravilha! O instrumento de vocês está apto para ser tocado e para gravações, shows, workshops e assim por diante. Bom, se você tiver algum tipo de dúvida e quiser participar do meu canal, você pode utilizar os campos abaixo, os comentários que são exclusivos para que eu possa ler e responder a todos eles. Compartilhe esses vídeos com a galera para que outras pessoas de outros canais conheçam esse canal que venha abençoando a vida de muitas pessoas e deixe o seu like. Aguardo vocês então no próximo vídeo. Se você se abençoe, tudo de bom! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus